Como vocês falaram, eu sou editora de uma revista brasileira que circula aqui nos Estados Unidos há 26 anos. E quando nós começamos com a revista, era muito interessante, porque não tinha uma comunidade brasileira tão estabelecida como hoje. E hoje nós podemos ver não só o crescimento da comunidade brasileira, como o crescimento do nosso trabalho, que nós fazemos parte dessa comunidade e a gente representa um público super selecionado, que é o brasileiro que escolheu morar aqui nos Estados Unidos. Que delícia, 26 anos realmente. Como é que você começou o projeto? Porque naquela época era bem difícil. Eu já estou aqui, eu cheguei com 12. Então eu estou aqui há 21 anos, e tipo, 21 anos, né? E no começo foi super difícil, porque não tinha essa conexão da comunidade, de você conseguir isso aqui, um ajuda o outro. Era bem mais espalhado, né? Não tinha prazer, né? Conta pra gente, eu sei que a gente vai chegar no assunto que a gente quer, sobre moda, sobre viagens, e tudo isso, mas conta pra gente, assim, quais foram os seus maiores obstáculos? E como que você conseguiu, sabe, passar por cima de tudo isso? Qual foi seu foco? Conta pra gente alguma experiência, assim, que o nosso ouvinte pode aprender com isso e botar em prática isso e aprender também pra ele também, se estiver passando por alguma dificuldade, pensando em desistir, o que que, qual que é o seu, a sua palavra pra isso? Eu acho que resiliência é a palavra que melhor define o brasileiro que mora fora do país. Primeiro você tem que se adaptar a uma nova vida, a uma nova realidade. Eu tive o privilégio de vir pra cá e conseguir trabalhar na minha área, porque eu sou jornalista, eu moro aqui nos Estados Unidos há 30 anos, eu sempre trabalhei com jornalismo, e quando eu cheguei aqui, a nossa maior necessidade era ter um veículo de comunicação que pudesse representar o brasileiro aqui, que pudesse falar das necessidades, que tivesse uma pauta focada naquilo que o brasileiro precisa. Imigração, trabalho, adaptação ao próprio país, e foi com essa meta e com esse foco que a gente criou a Revista Linha Aberta. E como você falou, há 25, 26 anos atrás, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos poucas empresas e nós tínhamos necessidade de criar um conteúdo onde nós tivéssemos o suporte das empresas brasileiras, porque o veículo Linha Aberta é um veículo gratuito. E até porque não tinha internet naquela época. Não tinha, nossa. A gente não tinha. Não tinha o Orkut, talvez. Tinha, nem o Orkut não tinha. É, era muito difícil achar informação. Eu lembro que a gente ficava lendo o jornalzinho brasileiro, ia nas lojas brasileiras pra ver o que tava na parede. É verdade. Então eu acho que o mais importante é você ter resiliência, além de resiliência, você ter foco, você saber o que que o seu público precisa. No meu caso, de uma revista brasileira, que hoje, na verdade, nós não somos somente uma revista. A gente tem o portal Linha Aberta.com, nós temos todo um trabalho voltado pra comunidade com o Instagram, com o Facebook. Então a gente trabalha 24 horas produzindo um conteúdo que é importante pra nossa comunidade, que é o brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos. É diferente do brasileiro que mora no Brasil e que lá a coisa mais importante é o que está acontecendo no Brasil. Não. Aqui o mais importante é o que está acontecendo na nossa comunidade, o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil que afeta diretamente o brasileiro que mora aqui. Uau! Uau! Uau!